Todos os gols da rodada 10 da MLS. Vamos acompanhar junto. Inter Miami e Nashville. O Messi fez dois, deu uma assistência nesse e esse primeiro gol aí... Já voltamos a falar sobre tudo que já falamos da zaga do Miami, né? E eu acho... E parece que foi gol contra, né? Foi gol contra, é. Foi quando o cara fez até uma careta ali. Eu não vi de quem foi o gol contra que fez. E aí a bola procura, né? Esse rebote, a bola procurar o pé do cara é foda. Ainda recebi uns comentários falando que esse vai pra Puskas ainda e a galera zoando. Olha lá, a bola procura o pé do cara, velho. Primeiro gol de Sérgio Busquets na MLS. Assistência do monstro. É, foi mais um cruzamento ali, né? Mas conta com uma assistência. Aquela casqueiradinha só de leve na cabeça do Busquets foi o suficiente. É de pênalti. Dificilmente ele ia perder, né? Ele já tá a pouquíssimos gols de se tornar o maior artilheiro da história do Inter Miami, cara. Eu não lembro o número exato agora, mas falta muito pouco pra ele chegar no Higuaín e no Campana, se não me engano. Columbus e Portland Timbers. Uma pena o Columbus ter empatado esse jogo em casa, mas o Portland é uma equipe meio cascuda também, né? Boa jogada de filtração ali. O chileno, camisa 9, fez o trabalho que deveria fazer mesmo, que era fazer o gol. Camisa 9 tem que fazer gol, né, meu? É, boa visão do Diego Rossi, achando o Kuchel sozinho ali, né? Uma preparação boa pro Columbus, pro jogo de quarta-feira na Champions, né? Primeiro jogo da semifinal da Champions contra o Monterrey. Vai jogar em casa. É bom uma vitória antes pra dar confiança, né? Corta a luz do Evander. Boa troca de passe do Portland, né? Um gol bonito, bem trabalhado ali. O Evander não participou tanto do gol, mas o que ele fez, olha... Deu o quarta-luz, recebeu, deu o passe. Ah, na verdade ele teve sim participação no gol, vacilei aqui. Tá jogando muito o Evander. E aí foi um golaço do zagueiro. Nossa, nessa camisa 31. Acertou na forquilha ali, mas nem que tivesse dois goleiros pegava isso daí, cara. Belo gol mesmo, né? Um zagueirão chutando bem pra caramba. De fora da área ali. Nossa, acertou na veia. Talvez tenha sido um dos gols mais bonitos da rodada, cara. Montreal e Orlando no Canadá. Resultado não foi nada positivo pro Montreal. Aí ficou fácil, né? Só fazer. Tirou onda. Mas o bagulho desse sino ali é muito louco, né? O passe aí foi... 60% do gol foi esse passe aí também, né? Achar ele sozinho ali na frente. Gol de empate do Facundo Torres. Perde, bem batido, né? No alto, com força. Difícil pro goleiro pegar. Bateu bem. É. Não tinha o que fazer também, né? O goleiro deu o rebote. O cara tava bem posicionado. E mais uma vez o Orlando empata o jogo no finalzinho, né, cara? No finalzinho ali, nos acréscimos do segundo tempo. Foi quando a Orlando empatou. Olha lá, os 91 minutos de jogo. É, boa troca de passe também ali. Gol do Angulo, né? Se eu não me engano. É, assim, na verdade... A bem da verdade é que esse empate foi... Muito bom pro Orlando, né? Muito bom mesmo. New York City de City United. Um quase clássico ali. New York City ganhou mais uma, segunda seguida. Bateu tranquilo ali, né? Quem tem o cacoete de fazer gol daquele jeito. Só tirou do goleiro, nem precisou de força. Ah, só tirou do goleiro. Nem teve muito trabalho mesmo. New York City não dá pra entender esse time, cara. Boa jogada do Santi Rodrigues. Cruzou sozinho, ó. No final do jogo também, né? Mais uma vez, outro jogo que é praticamente decidido no finalzinho ali, ó. Pra minar qualquer chance do DC de empatar, né? A jogada do Santi Rodrigues ali pela direita foi muito boa. Atlanta e Cincinnati. Um jogo que me surpreendeu, cara. Não imaginei que o Atlanta fosse perder em casa. Ah, esse gol do Almada. Nossa senhora. Parece que colocou com a mão, né, cara? O argentino joga muita bola, cara. O cara é muito claçudo, né? Bateu no cantinho, colocadinho ali. Sem chance mesmo. Na bochecha da rede, né? Ó. Marcação tripla chegando no cara. Bonito gol também, bonito gol. Contra-ataque do Cincinnati. Belo passe da costa, né? Contra-ataque imortal, matador, né? Nossa. Boa jogada. E aí a virada do Cincinnati. Gol do Lúcio à costa. Essa deixadinha ali também, né? O cara abaixou pra não pegar na bola ali. Matou um pouco a zaga. Não sei se foi proposital ou não, mas ajudou. Ele não tava impedido, né? O Lúcio à costa veio lá de trás. Pô, Toronto e New England. O gol que esse cara fez. O cara meteu uma letra ali no alto, tipo... Calma, 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 que eu sei o que eu tô fazendo. Teve personalidade, né, cara? Personalidade de pegar aquela bola no alto de letra ali. De primeira ainda, né? Foi muito bonito, cara. Bernadeschi, sempre, em toda jogada, o Bernadeschi tá lá, né, cara? Ó, como ele chegou, cara. É isso. Porra, esse foi um dos melhores jogos do final de semana, cara. Sporting Kansas City e St. Louis, cara. Empate em 3x3, mas foi um jogo pegado. Jogo lá e cá. Nossa. Boa jogada do Sporting também. Gol do Alan Polido. Foi um baita jogo. Chegadona, hein? E gol do brasileiro João Claus. João Claus participou ativamente de dois gols do St. Louis. João Claus tá jogando muito bem nessa temporada, cara. Fez esse gol e no segundo gol ele roubou a bola, deu assistência pro Célio Pompeu, que fez um golaço também, a gente vai ver daqui a pouco. Eu acho que foi agora, ó. Ele dá uma chegada, pum! Rouba a bola. Deixa no Célio Pompeu. Célio Pompeu faz um golaço. Que que é isso, cara? A hora que eu vi esse gol, a hora que eu vi essa jogada e a torcida gritando desse jeito, o cara, eu arrepiei, né? Foi um belo gol ali. E o João Claus, cara, 70% do gol do João Claus, né, cara? Aquela roubada de bola ali, deu um chega pra lá no cara, o cara não viu nem de onde ver o empurrão, cara. O jogo de corpo ali, né? É, isso aí foi choradinho. João Claus ainda tentou tirar ali também, mas não conseguiu, não alcançou a bola, a bola acabou sobrando. Eu acho que na realidade esse foi um dos melhores jogos, cara, do final de semana. Ah, achou, hein, cara? Deu aquele chutão lá pra frente. Não sei se foi um lançamento, se foi um chute, se ele desolou a bola mesmo. É, não, foi lançamento, ele teve a intenção de lançar. E aí, mais um gol nos acréscimos, né, cara? É impressionante como vários jogos da MLS isso acontece. E mais uma participação de brasileiros, né? Acho que o passe ali foi do Célio Pompeu. A roubada, pelo menos ali, né, a pressão foi do Célio Pompeu. Ah, ele pegou, passou, João Claus. É, os dois brasileiros participaram mesmo ali. A zaga do Sporting Kansas City deu uma embolada ali, eles aproveitaram, né? Chicago Fire e Rio Salt Lake. O Rio Salt Lake bateu de chinelo na cara do Chicago. E jogando em Chicago ainda, hein, cara? Não teve a ajuda do vento dessa vez. É o Andres Gomes para o Rio Salt Lake, na rua aqui em Soldier Field. Um final de final no próximo posto. E um ótimo ato pelo Kotranas, ele toma um pouco de olhão. Ele sabe que o jogador, inicialmente, está marcado dentro da caixa. Ele encontra o Gomes... Mas, sim, é... 4x0 esse jogo, dois gols do Ticho Arango. Recuada ali, mal feita, né? Ticho Arango só aproveitou. O cara já faz gol sem ser fácil. Sendo fácil, então... É, recuada ali. Mas o Ticho Arango foi oportunista também, né? Ele percebeu ali e já se adiantou. Ó, como ele vem bem por trás. Pra fazer o segundo dele, o terceiro do Rio Salt Lake. E, ó, meteu, ó. Baita atacante que o Rio Salt Lake trouxe de volta, cara. Jogou no LAFC já. Tava jogando no México. E o Rio Salt Lake foi lá trazer de volta. Aí ficou fácil pro Diego Luna, né? Só escolheu o canto e colocou dentro. Colocou na rede. Houston Dynamo e Austin. Emiliano Rigoni. Emiliano Rigoni. Ex-São Paulo. Saiu do banco pra dar a vitória fora de casa pro Austin. Camisa 7 do Austin entrando e marcando. Colorado Rapids e FC Dallas. Ó, jogada do Navarro. Quase marcou mais um, né? O Navarro tá com fome de gol nesse ano, cara. Tá jogando bem. Pelo menos nesse início de temporada. E o Colorado tá surpreendendo, cara. Mais uma vitória. E esse camisa 10 do Colorado, esse Mihailovic, ele é um bom jogador, cara. Não conhecia ele. Ele tá sempre envolvido nas jogadas ofensivas ali, nas jogadas de frente do Colorado. Ele tá sempre envolvido ali. Dando passe, fazendo gol. Dando o penúltimo passe ali. Ele tá sempre envolvido, cara. Um camisa 10 bem bom. E o Colorado tá, com essa vitória, tá lá em cima no oeste, cara. Tá bem, tá em zona de classificação de playoffs. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente, mas o Colorado tá fazendo uma campanha bem consistente nesse começo de ano. É, aquele gol que... É, igual olho azul e gente feia, né? Não serve de nada. Só pra fazer mesmo, pra contribuir no saldo de gols, caso precise. Los Angeles FC e New York Red Bulls. Jogando em Los Angeles, no BMO Field. Gol contra, né? Não teve muito o que o Loris fazer mesmo. O jogo terminou empatado, 2x2, mas foi um bom jogo. Eu comecei a assistir o primeiro tempo só. Gol contra ali. O Loris ficou vendido já. Denis Boanga, um baita atacante. Pênalti cavado por ele e convertido por ele. Dificilmente ele perde, né? Dificilmente ele perde, né? Muito bom. Atacante muito ofensivo, muito agressivo, né? No sentido de agredir na direção do gol. Gosto do jogo do Denis Boanga, cara. Gol do Forsberg. Sobrou na área pingando ali na frente do camisa 10. Teve só o trabalho de fuzilar o goleiro. É, sem chance, Loris. Não ia ter como você pegar esse canhão que ele deu de dentro da pequena área, né? Na sua cara. Sem chances. E ainda deu tempo do LFC empatar. Deu tempo. Com quem? Denis Boanga, cara. Com o Denis Boanga em campo não há placar em branco. Ele achou ali um espacinho para empatar e não perder em casa. Vamos! A zaga congestionada ali, ele ainda conseguiu achar esse bom chute, né? Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps. Whitecaps está mandando na Cascadia, cara. Na Cascadia não, né? Na Cascadia, né? Ganhou do Timbers e ganhou do Sounders. O Sounders entregou, na verdade, esse primeiro gol. E o segundo também, para falar a verdade. E o Whitecaps está muito bem nessa temporada também. Em segundo no oeste, 16 pontos. Dois pontos atrás do Galaxy, que é líder. E mais um gol entregue pela zaga do Seattle Sounders. Olha lá como é que foi. Então aqui, amigo. Faz o gol. Pode fazer. 2x0. O Seattle Sounders começou muito mal esse ano. Charlotte FC, Minnesota United. Minnesota conseguiu uma bela vitória fora de casa, né? 3x0. Bom passe, né? Bom passe. Chutou forte no canto lá. Padrão mesmo. Jogadinha boa também, né? Troca de passe bem boa. Jogada lá em profundidade. Lançamento. Virada de jogo, né? Também. Quando começou a jogada, aquela virada de jogo ali. Parece que o Eric Rancey, novo técnico aí do Minnesota, está dando uma acertada aos poucos nesse time, cara. Porque eles jogaram bem. Eu vi os melhores momentos também desse jogo. O Minnesota jogou bem. O Charlotte, na verdade, começou apertando bastante, mas não conseguiu marcar. Teve até algumas chances ali. Mas quem foi mais efetivo foi o Minnesota. E quem ganha jogo é quem faz gol, né? Nesse caso, o Minnesota fez logo 3x0. O clássico da Califórnia. O maior clássico da Califórnia. Entre Galaxy e San José Earthquakes. Gabriel Peck abriu o placar, cria do Vasco. Bola bateu no goleiro, bateu na perna dele ali. E a bola entrou e o que vale é a bola batendo na rede, cara. De preferência pelo lado de dentro. Aí é que conta ponto. Bateu no goleiro, dividiu, bateu na canela. Parecia que ia ser um jogo fácil para o Galaxy, cara. Parecia que ia ser, mas o San José ainda achou 3 golzinhos ali. Um expulso o Galaxy teve. Um gol de pênalti para o San José Earthquakes ali. Ficou 4x3. Eu achei que ia rolar um empate ainda milagroso do Earthquakes, mas não aconteceu. Mas eu achei que seria uma vitória tranquila do Galaxy e não foi. É clássico ou é clássico, né, cara? Não tem jeito. Independente da fase que o time está, clássico é clássico. Ah, o Galaxy abriu 3x0 em 3 minutos, cara. Eu achei que ia ser uma sacolada. Achei que ia ser um sacode esse jogo. Ah, tá bom de replay, né, cara? Pô, que isso? Cobrança de falta de Spinoza. Camisa 10 do San José Earthquakes. Ah, mas o gol foi meio que cagado também, né? Desviou na barreira e praticamente a bola bateu na cabeça do cara ali. Aí deu uma animada nos caras, né? Fazer um gol ainda no primeiro tempo. Olha lá, bateu na barreira. Cara, foi oportunista ali também, né? Aproveitou da chance que teve. Aí eu achei que esse era o último prego do caixão. Que nada mais aconteceria depois disso. E o jogo ficaria em 4x1, mas não foi o que aconteceu. É, girou bonito ali em cima dos dois zagueiros ali. O Kipu joga muita bola. Aí o San José viu que ainda tava no jogo, cara. Faltava meia hora de jogo ali ainda. Dava pra fazer alguma coisa. Bela lançamento ali do Spinoza também, né? Vai ter visão de jogo. E aí o pênalti, o Galaxy com um expulso. Ainda tinha 20 minutos de jogo. Aí eu achei que ia dar probleminha. Depois desse gol, eu achei que ia dar probleminha. Mas o San José não aproveitou o fato de jogar com a mais. Ainda tomou um pouco de pressão ainda. O Galaxy jogando com a menos ainda conseguiu chegar. Mas não aumentou o placar. E o San José também não empatou. E o final do jogo, 4x3. É isso, meus amigos. Foram todos os gols da rodada 10 da Major League Soccer. Tamo junto. Até o próximo vídeo.